voltamos pessoal, é o que é meu tempo, é o primeiro jogo de 2 a 0 do mexicano, agora estamos pro Arras é o Lúcio ai, o capitão do time vai para o Brasil, vai para o nosso? tomara tomara, tomara um grande jogo um grande jogo é esta a estaração para a partida vai para o Arras comenta ai qualquer coisa é gente é gente será que vamos chegar ao final? será? será? ou vai para lá nas quartas vai para lá na chuva na chuva vamos lá segunda rodada da copa do mundo no canal no ultimo clube Brasil e Croácia vocês estão dormindo galera? estão dormindo é pode ser problema dos seus horários ah é tá bom não tá tanto liga entre eles não ai lá vem a Croácia estão ficando na bola então volta a bola para o jogueiro último ano conhece para o jogador croata ai joga bem lá na frente ainda qual o nome? Manzukit Manzukit é Manzukit Modric Simbolite 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 Cianulite Simbolite Simbolite Modric Gosta de zagueiros Vem em trás Toma no V e vai embora é são bem chatinhos são bem chatinhos é é é eu sei disso é 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 Humberto já voltou para Luiz Fabiano aqui na frente a bola quicou aí tira a defesa da Croácia falamos que esse adversário vai ser complicado vinte e um minuto é vinte e dois minutos nada lá vem a Croácia chegando gol 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 da Croácia olha aí ó vanzuquite primeiro chute ao gol da Croácia primeiro gol é comentarista os croatas vêm para dar dor de cabeça fala alguma coisa chupeta pela harmonia pela qualidade primeiro chute ao gol da Croácia primeiro gol vanzuquite o menino que ele falou ele falou o que você ficou falando junto com ele e e aí comentário 2 a 0 Croácia vamos ver vinte e três minutos aí Felipe Melo ela voltou para gravir e aí comentário e aí comentário não merece cartão amarelo não sei ah ela não sabe não é o carrinho é mas é perigoso bater em cima bater em cima a defesa da praça é agora o Fabiano uma cara já vem ela olha os quatro tentando tirar a bola dali e ela fica de novo e aí Luiz Fabiano quer dizer você domina aqui olha o que pode abrir o jogo de que lado? do direito ou do esquerdo? vamos repite aí todo gol da Croácia 1 a 0 o Croácia vai ganhando Lúcio vai vir a Croácia tá nele embora isso tá nele embora cortou lá do outro lado vai sai 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 32 minutos 1 para a praça 0 para o Brasil é o que o Brasil tem que fazer para empatar e virar um jogo não sei como não sabe ou comenta pelo amor de Deus como que não sabe não sei olha o que que a comentarista fala ai meu deus do céu ah tem que atacar agora que ela fala ah tem que atacar ah meu pai lá vem a Croácia de novo não deixar o adversário gostar do jogo ah não deixar o adversário gostar do jogo lá vem Felipe Mendo chegando ah meu Deus pegou o adversário ai no Brasil ele insiste que é isso? e falta ali o Gilão deus não conseguiu o jogo e a bola tá com cura a bola tá com quem? a minha Croácia de novo a Croácia tá gostando do jogo é time da Europa ó se eles fizerem segundo pra fora vai ficar bravo vai ficar difícil no segundo tempo sozinho na área pode perder um gol desse eu vou pra fora boa sorte é mesmo não pode perder gol vou comer da gente dessa câmera ai pelo amor de Deus entorre na câmera não comentarista vamos lá vamos pro jogo vamos pro jogo a bola é passada a defesa pra lá mas não deu no grafite termino no primeiro tempo 0 para o Brasil 1 para a Croácia nota nota por favor com o meu texto nota pra Croácia 8,9 e pro Brasil 3 nota 3 pro Brasil e esse gol ai é uns 22 minutos o gol é a Croácia ta acordada no jogo o Brasil morreu o Brasil morreu ta dormindo no ponto tá no primeiro jogo ali o árbitro apitou ai o jogador lançou a bola ele ficou la comendo mosca comendo ele ficou la comendo mosca é e depois a bola ta aqui então foi correr atrás da bola vamos pro segundo tempo a gente sai começa a câmera ai ai meu Deus do Deus vamos ver o que que vai acontecer no segundo tempo começa o segundo tempo para a Croácia o Brasil começa o segundo tempo o Luiz vai ver bem contra os mexicanos mas contra a Croácia não ta vendo muito bem não olha o Luiz olha o Luiz olha o Luiz Fabiano voltou na frente perdeu o controle da bola só bateu gol o Brasil ai comentarista o Luiz é o baixo no começo no segundo tempo e o empate do jogo não passa o segundo tempo não passa o segundo tempo ta vamos fazer de tudo para você vai fazer o segundo e ai continueu? foi na cagada mas foi foi na cagada e esse gol foi cagado então é esse ai não foi cagado foi jogado ensaiada ah foi muito ensaiada um para o Brasil para a Croácia empate o jogo logo no comeceiro do segundo tempo vamos ver vamos ver é comete futebol que é cheio de surpresa não acha? não fala nada não o outro já tomou porrada ali tomou o cartão amarelo leque e ai mereceu? leque 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 mereceu? leque leque é leque leque mereceu o cartão o jogador? eu não vi claro você ficou olhando para a minha cara como é que tu vai ver? ah ai lá veio o Brasil de novo não podia perder isso não podia perder isso o Luiz Fabiano jogou para fora olha como ele está lindo não podia perder isso sozinho? olha só perdeu o gol é muito tapado é muito tapado coitado do Luiz Fabiano 50 minutos ele é do teu time de São Paulo tá? esquece não meu Deus ele está jogando eu acho que ainda está no São Paulo não sei agora precisa ter paciência trocar a bola sem pressa sem aprovação é outro lateral com a Croácia agora olha vai dois brasileiros em cima o Gilberto que é isso? olha lá é, deu errado a bola o Strota agradece não é por ai que você vai conseguir não calma o Luiz Fabiano quase que a bola passa é pingue-pongue isso ai? estou vendo Gilberto o Luiz Fabiano ai Gapit tentou passar para o jogador para lá a marcação é dura olha o Lepo ai que pegou o cartão amarelo ai Michael Leveson o Luiz Fabiano o Luiz Fabiano cruzamento o cruzamento o primeiro para o do Aze olha o Mazzucchini ai fez o gol ai joga de novo o Luiz Fabiano botou na frente para a Grafito tava amarelo bateu defendeu o goleiro é escanteio é escanteio é escanteio do Brasil camela puta força ela tá chegando dentro da cozinha bateu para o gole é comentário tá faltando o que ai? gole 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 o Brasil tá começando baixando o jogo mas tá faltando gole a chuva caindo ai olha aonde no videogame ela foi não ali minha filha ali o peste faz tão bem o jogo a chuva né vamos dizer agora que eu tô vendo a chuva a chuva fininha né Berson botou na frente para o Luiz Fabiano agora bateu lhe perdeu eu não tô falando não né gente ai comentarista ele perdeu o gol o comentário olha só eu vou falar o que né ela parta 2x1 o Brasil já vamos trocar de jogador vamos trocar a defesa e o ganho de campo por enquanto o comentarista o que que tá acontecendo tem pé torto ai ai deve ser mexer o Brasil daqui a pouco vai mexer no ataque ai 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 o Luiz Fabiano tá com o pé torto tá com tudo torto ele falou que tá com tudo torto ele falou que tá com tudo torto ele falou que tá com tudo torto Isso aí não, astrite Gastrite Tudo com a gente É, dessa vez você conseguiu Agora abre o olho Para não perder muito bom Tem cruzamento Se rolou todo Ih, o que que houve? Está impedindo Está impedindo o grafite Até o treinador do time Marcaria esse impedimento É, comentário Está brabo O jogo contra a Proácia 76 minutos É que o Brasil tem que fazer Para fazer mais uma Para ficar tranquilo Esse não precisa De prorrogação não, né? Não, prorrogação Das oitava para frente Aí ganhou um ponto só Vai lá ver a Proácia De novo Defendeu o gol Já começou a trabalhar O goleiro do Brasil Vai mexendo no ataque Brasil Vai Quem você quer que saia Luiz Fabiano Ou Grafite Luiz Fabiano Luiz Fabiano Fabuloso Ele é o melhor do time Vai sair Quer que tire o grafite Tira, ué Melhor do time Vai sair É, vamos botar o lixo Para a descrição Para o atendimento Agercendo Porra, pegaram o grafite Porrada come Olha o grafite aí, ó Olha o grafite aí, ó Bateu Olha o grafite aí, ó Esse cantei Ah, balança a mão Ainda existe o Brasil Agora Gilberto bateu Perdeu Eu não falo nada Ele botou a mão na cabeça Eu não acredito Ele perdeu o gol Comentariza Gilberto se entrou agora Perdeu o gol Olha o coisinha lá O Lúcio Lúcio não Volta, pelo amor de Deus Já trocou Perdeu o gol Comentarista Perdeu o gol Era que o Brasil já atacou De dois a um A quantidade de gols O Brasil perdeu Chocou com ele Dividiu Ficou com ele Agora vai embora Que menino Trocou errado Ei Olha os curatas gritando Colocar Bateu Gol Estefeno Grande gol O Brasil tem pressa Ainda tem 3 minutos De pressa 3 minutos Para fazer um golzinho Olha aí Vai, vai, vai O 3 minutos Falou para marcar Aí Cleberson Já rolou Ficou assim E rolou todo E termina Um para o Brasil Pouco para a praça Comentarista Faltou o que Para o Brasil ganhar Raça Raça Notas Para os times Deixou a Croácia Gostar do time Do jogo Fez o gol É mais Ah, o Brasil foi fraco Mas ele empatou logo no começo Ah, mas foi fraco Não foi convincente Não foi convincente Não Quer dizer que o Strata Merecia ganhar É Ajudou muito E a quantidade de gols Que o Brasil perdeu Obrigado Que fiasco, né Fiasco Fiasco Olha o gol aí Logo no comecinho No segundo tempo Passa 49 E o Lixo Abinhão Coitado Ele perdeu muito gol Cara, não Não vou falar nada Não vou falar nada Tá bom Vamos ver outro lance aí O José jogou Para fora Esse é o primeiro tempo? Esse é o segundo tempo Já o lance do segundo tempo Aí, jogou Para fora E o do Gilberto Silva Cara a cara Com o goleiro Isolou a bola Acho que é desse lance aí Vamos ver Vamos ver Ela botou na fé Esse mesmo Ah, não Esse é o do Luiz Fabiano Ele chutou Para fora também É apertura Tudo perneta Tudo perneta Ajeita a câmera Está toda torta Aí, deve ser O último lance Foi esse aí O Prato evitou a saída Do escanteio Aí, ele entrou na área E faz nada Isolou Para fora também E perneta Vamos ver qual O próximo adversário Do Brasil O México ganhou De 2 a 1 De 3 a 2 De camarões É, viu só Viu, viu, viu O México ganhou De 3 a 2 De camarões O Brasil ainda está em primeiro Os 4 estão na cola Esse é o grupo 1 Olha o grupo 2 aí, pessoal Inglaterra Coreia Grupo 3 Posso estar no mafim Holanda Será que a Alemanha Não se classifica não, né Não sei Estamos na segunda rodada Aí Ô, minha filha Bota a câmera aí de pé Está tão distante Que ninguém vai ver o grupo Levanta a câmera Isso Bota reta, caceta O grupo 4 aí Vocês estão vendo O grupo 5 Né O grupo 6 O grupo 7 O grupo 8 E pronto O próximo adversário vai ser Do Brasil Brasil e camarões Terceira rodada Agora Zé Filipe está na boca Do Brasil É putinho Comenta aí Vai Vai aos restritos finais Bem, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like lá no canal E também não deixe De nos visitar No Facebook Comente Para o Futebol Clube De sua opinião Valeu Um grande abraço E até mais Até mais não Até daqui a pouco Chupeta Caceta Ai papai Daqui a pouco eu volto Com o Brasil Camarões Tchau, gente